O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na última sexta-feira que, abro aspas, todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Fecho aspas. Vamos ao vídeo. Vamos investir em pessoas que têm utilidade, pessoas que é das suas famílias, que detêm o seu próximo. Pessoas que se preocupem com a propriedade privada ou seu legítimo direito à defesa. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Eu armei o máximo possível o meu povo. E a prova que estava no caminho certo é que o número de mortes por arma de fogo caiu ano a ano em meu governo. Então, andamos sementes pelo Brasil. Espera aí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens pra sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Mas eu perdi uns minutinhos antes do programa, fazendo aqui, só anotei um papelzinho e comecei a fazer algumas anotações pra ver se o que o Bolsonaro tava falando, se as coisas que ele tava falando, se elas faziam sentido ou se não faziam sentido, porque o pessoal acusa o presidente Bolsonaro de falar besteira, etc. E aí eu fiquei aqui lembrando, pensando assim, quais foram os regimes totalitários que o mundo teve, principalmente no século XX, no século XXI. Aí eu comecei a pegar o meu bloco de notas aqui e falar, bom, óbvio, a Alemanha é nazista, né? Aí eu falei, bom, a Alemanha é nazista, a gente sabe que, na verdade, o desarmamento da população da Alemanha ela começou logo depois da Primeira Guerra Mundial, o próprio tratado de Versalhes já tem cláusulas de desarmamento dentro deles, os nazistas ampliavam, é muito interessante porque no caso dos nazistas, eles ampliavam o direito de posse de armas de um grupo de cidadãos, que eram cidadãos confiáveis, né? Os membros do partido, enquanto proibia outras categorias inteiras, os judeus, etc. O cidadão de bem, as pessoas comuns, de terem arma. Então, ponto pro Bolsonaro, realmente, os nazistas, não foi só que os nazistas desarmaram a população, a população da Alemanha já estava desarmada e os nazistas fizeram uma coisa parecida, assim, com o governo atual, onde um grupo pode ter arma livremente, que são os traficantes, esses, o ministro da Justiça vai lá, visita a comunidade dominada pelo tráfico, o presidente em campanha bota a boné do CPX, e esses podem ter armas sem serem perturbadas, enquanto o cidadão comum, ele tem as armas tomadas, né? O Mussolini, eu fui ver também, passei pro próximo regime, Mussolini, 26, o Mussolini implementou essas leis que o Kim estava falando, bacana de ter visto na Biblioteca Nacional. Em 26, o Mussolini começou a proibir a posse de armas de fogo e também foi muito interessante, porque o regime do Mussolini também começou com a população bastante armada e foi ele que facilitou esse desarmamento da população, uma coisa que o Getúlio Vargas depois foi lá e copiou no Brasil. O Franco, na Espanha, eu fui anotando aqui a ditadura, o Franco, na Espanha, quando ele, o Franco assumiu, Francisco Franco assumiu o poder depois de uma guerra civil dura na Espanha, entre os republicanos e os nacionalistas, e estava todo mundo armado depois da guerra civil. O que foi a primeira coisa que o Franco fez? Ele começou a implementar uma medida pra desarmar a população civil, pra poder implementar a ditadura dele. Claro, a União Soviética, o governo do Stalin, foi um dos grandes regimes totalitários, talvez o mais sangrento da história aí, junto com o do mal, né? O Stalin também foi outro que restringiu a posse de membros, até de todas as forças, menos as forças policiais, que é uma coisa parecida com o que a legislação brasileira tenta fazer, militares e policiais. Então, o governo chegou ao ponto, no regime do Stalin, de ir à casa das pessoas tomar as armas das pessoas. Aí você tem o Mao, Mao Zedong, quando eles tomaram poder na China, em 49 também, depois de uma guerra civil, desarmaram toda a população. Você pega o Camboja, né, do Khmer Vermelho, o Pol Potts, em 75, também começou a desarmar a população, quase que imediatamente confiscou as armas e impediu a população civil de ter arma. Fidel Castro, em 59, eles começaram o controle de armas contra o povo cubano. Mesma coisa, com fisco de arma, posse restrita, só membros do exército da polícia podem ter armas. Se você for olhar mais perto de casa, né? O Hugo Chávez, em 2002, teve uma tentativa de golpe ali contra o Chávez, em grande parte com uma população civil armada. E o que o Chávez fez depois disso? Começou a implementar política para controlar a distribuição e posse de armas. Em 2012, eles aprovaram a lei para o desarmamento e o controle de armas e munições, que foi o estatuto do desarmamento deles, com cotas rígidas para você ter armas, munição, tudo muito restrito. Na Nicarágua, você pega a Nicarágua, logo depois da Revolução Sandinista, houve restrição à posse de armas. Depois, o Ortega aumenta essas restrições. Então, eu peguei aqui, só fui lembrando regimes ditatoriais aqui na minha cabeça, e fazendo anotações e lembrando, ah, esse regime aconteceu isso, esse regime. E eu não consegui achar, não consegui me lembrar. Ah, posso falar aqui, Coreia do Norte. Coreia do Norte é um exemplo interessante também, porque a Coreia do Norte antes estava sob ocupação japonesa, e olha que loucura, que não importa a cor política ou etnia, o que quer que seja. Quando o Japão ocupou a Coreia, no caso, não era ainda a Coreia do Norte, Coreia do Sul, quando o Japão ocupou a Coreia, ali na Segunda Guerra Mundial, por conta da Segunda Guerra Mundial, o próprio Japão implementou uma política de desarrumamento contra os coreanos. Quando o Kim, não o Paim, o ditador da Coreia, chega ao poder, ele se aproveita das restrições impostas pelos japoneses e implementa a sua ditadura. No final das contas, eu estou aqui lembrando de cabeça e falando algumas também, no final das contas, não consegui me lembrar de nenhuma ditadura que tenha sido implementada sem antes o desarmamento da população. Não significa que toda vez que a população é desarmada é implementada uma ditadura, mas sem dúvida nenhuma, toda vez que uma ditadura é implementada, antes a população é desarmada. O que dá para dizer é o seguinte, que os pais fundadores dos Estados Unidos, quando fizeram a Segunda Emenda, que dá ao cidadão o direito de ter e portar armas, quando eles fizeram isso, o que eles estavam criando era um anticorpo, era um sistema de defesa para impedir a implementação de ditaduras. Está coberto de razão o presidente Bolsonaro, irretocável o comentário dele.